Sistema de engorda na TIP, aqui na Fazenda Alberaba, utilizando braquiara de fúmens e estrela africana. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, hoje eu tô aqui com o professor Gilmar e nós vamos bater um papo hoje um pouco sobre a Fazenda Alberaba e o sistema de produção que a gente tem aqui. Pessoal, a gente tá hoje aqui na propriedade Fazenda Alberaba, nós estamos num piquete de aproximadamente 12 hectares dividido em dois piquetes de 6 hectares, utilizando um pastejo alternado pra fazer a terminação desses animais que estão aqui atrás da gente. Eles costumam entrar ali entre 450 e 420 quilos por ali e eles levam até atingir cerca de 20 a 21 arrobas de carcaça, né? Então é um local onde a gente pode utilizar pra vários lotes de animais, vão entrando uma a cada vez e a gente consegue cadenciar, assim, os abates que é feito aqui na Fazenda. Professor, conta um pouco pra gente o porquê que esse local aqui da propriedade, a gente utiliza a terminação intensiva pasto como uma estratégia de concentrar os abates, porque a fazenda tem uma extensão grande e a gente utiliza um espaço pequeno pra poder rodar um grande número de animais aqui dentro. Conta um pouco como é que você usa a estratégia aqui na propriedade. Olá pessoal, então de acordo com a pergunta do Neto Prado, vamos mostrar aqui pra vocês a simplicidade de uma fazenda que faz ciclo completo, cria, recria e engorda. A cria produz bezerro, a recria pega um bezerro desmamado com 8 meses e leva até os 400 quilos de peso vivo E a engorda, que é essa parte da fazenda, é mais próxima da sede, porque a engorda, ela sempre será feita com suplementação em maiores quantidades de concentrados, ou seja, de farelados. Então aqui nós temos uma tip, terminação intensiva a pasto, onde como o Neto já disse, é um pasto de estrela africana e braquiária de cumes, não importa qual a espécie, toda a espécie, o melhor capim pra engorda nesse sistema é o capim que vai bem na sua propriedade, tá? Posso fazer com branquiária, com pânico, com estrela, todos eles vão bem. A engorda é natural, de forma que sempre os animais tenham ração no coxo praticamente à vontade. No período de chuva, esses animais vão comer maior quantidade de pasto, cerca de 50% de pasto, 50% no coxo. Vamos falar em 10 quilos de matéria seca por animal dia, eles comem 5 quilos no coxo e 5 quilos no pasto. Agora nós estamos entrando no período seca. Apesar de ainda estar verde, né? Mas como já está esfriando, hoje é um dia, ó, tem uma frente fria, está ventando e começando a esfriar. Olha que o pasto já está mais baixo, já não cresce tanto, começa a sementear, soltar em florescência, mostrando o final de 5 quilos. Mas a boiada começa a ir mais pro coxo. Hoje, né, ela está comendo cerca de 80% no coxo, 8 quilos de matéria seca no coxo e apenas 20% aqui no pasto. Então o boi vai ajustando isso. Para isso, para a conta ficar boa e fechar, eu tenho que ter uma eficiência muito grande em fabricar essa ração na propriedade. Geralmente a gente traz núcleo de fora de uma indústria idônea, no caso nosso aqui da Bixal, que a gente confia, e traz os farelos separadamente, como um milho, carojo de algodão, farelo de soja, para fazer a ração na propriedade. Com isso eu consigo comprar os farelos na hora certa, manter um custo bem razoável e fazer a terminação a passo. Esses animais ficam aproximadamente 100 dias, de 400 quilos até 500, 560 quilos neste local. Vai morrer por volta de 500, 560 quilos por aí e pesando em torno de 20 arroba, dando 300 quilos de carcaça. Acho que é muito importante a gente salientar que o principal objetivo que a gente tem com a TIP é uma arroba a cada 15 dias, né, que é um quilo de carcaça por dia. Porém, não é sempre que a gente consegue isso, né. Quais que são esses principais fatores que fazem com que a gente possa conseguir ganhos mais elevados aí na TIP, ou às vezes faz com que os animais tenham ganhos mais baixos. Porque aqui a gente roda, é 3, 4 ciclos por ano que a gente roda de engorda em cada piquete desse, né. E a gente já teve várias experiências de boi ganhando muito peso, 1,2 kg de carcaça por dia, assim como já teve experiências, por exemplo, de ataque de cigarrinha na pastagem e boi ganhar 800, 850 gramas de carcaça por dia. O que que são os principais fatores que influenciam no animal ganhar mais peso, no animal ganhar menos peso? Ração, pasto? É, né, porque o animal faz a livre escolha dele entre pasto e ração. Então, durante o ano, isso muda muito. Quando eu tenho uma condição boa pra pastagem, o boi gosta muito de verde, né, é a comida natural dele. Boi é aquele velho ditado, boi nasceu pra comer capim, né, então ele adora o verde. É, então eu costumo, às vezes, não ter o máximo de ganho de peso. É, os ganhos de peso aqui na seca são maiores do que nas águas. Porém, nas águas eu gasto a metade da ração. Eu consigo, com 4, 5 kg de ração, fazer aí, vamos dizer, 800 gramas de carcaça por dia. Só que num custo muito mais reduzido. A medida que começa a secar, os boi vão mais pro coxo, passa a comer 8, 9, até 10 kg de ração, 11 kg, chega a comer no final da seca. É, só que aí ele ganha 1 kg de carcaça por dia, 2 rabobas por meio. Então, é, essa alternância de oferta de pasto maior, oferta menor, pasto mais verde, pasto mais cego, é que faz o ganho de peso ser tão variado. Ele varia aí de 800 gramas a 1 kg de carcaça por dia. Chegando ganhos aí, né, de alguns casos até de 1,1 kg, 1,2 kg, mas são esporádicos. Vamos falar em média aí, entre 800 a 1 kg de carcaça por animal ao dia. Isso é excelente, porque nos ganhos menores, o meu consumo de ração é muito menor. E aí, a viabilidade econômica, ela se mantém padronizada durante o ano. Só pra vocês terem noção, gente, aqui na Fazenda Uberaba, a gente produz. No período da seca, o custo da rouba produzida fica entre R$190 e R$220,00 pra cada rouba produzida. E no período das águas, esse custo, ele cai pra cerca de R$160 a R$180,00 por rouba produzida. Isso é uma diferença muito grande. A gente consegue, com essa produtividade no período das águas, deixando o animal escolher mais livre o capim, reduzir por causa dessa despesa bem menor que o pastário, né? É isso aí, pessoal. Então, pra mais conteúdo como esse, você se inscreve aqui no nosso canal, você aproveita pra compartilhar e comenta aqui. Você utiliza tip lá na sua propriedade? Coloca aqui nos comentários o como que você faz peso de entrada e peso de saída, e vamos conversar um pouco. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Até a próxima.